O diretor da escola, Júlia Nunes, trabalha com educação há 13 anos e admite, nunca havia passado por situação parecida. Eu nunca tinha me deparado com uma situação como essa não, né? Quando eu cheguei em 2004, a escola tinha uns índices de violência muito fortes. Depois que começamos a trabalhar esse projeto, nunca mais tivemos fatos como esse. O estudante de iniciais DWCS, de 15 anos, estava nessa sala de aula quando foi flagrado com uma arma. O diretor resolveu chamar o pelotão escolar. Com a ajuda de outros alunos, conseguiram identificar o menor. Eu e a diretora de junta fomos até a sala, chamamos ele até aqui à diretoria, conversamos com ele. E ao abordá-lo, né, aqui com a ajuda do pelotão escolar, a gente constatou que ele estava portando uma arma calibre 32, né, com seis balas. Depois de apreendido, o menor foi trazido aqui para o núcleo de defesa da criança e do adolescente. Ele contou à polícia que carregava a arma porque estava sendo ameaçado de morte. O menor será autuado pelo crime de porte ilegal de arma. O menor ainda não revelou com quem conseguiu a arma. Na escola onde estuda, existem outros 1.156 alunos. É uma das principais escolas públicas do Dirceu Arco Verde I, especializada no ensino fundamental e no ensino médio. Recentemente, a escola passou por um trabalho pedagógico de pacificação. Segundo a polícia, esse trabalho faz com que alunos denunciem o porte de arma. O tenente-coronel Sá Júnior afirma que a denúncia é a maior aliada do trabalho de policiamento nas escolas. A denúncia seja ela feita pelos próprios alunos, porque eu estou em sala de aula e eu estou vendo o que está acontecendo e essa denúncia pode ser anônima. E a denúncia também feita por pais de outros alunos ou até mesmo pela direção da escola, que aí nós temos as ferramentas para tomar todas as precauções e agir de imediato, que foi o que aconteceu no caso de ontem. E a denúncia também foi o que está acontecendo no caso de ontem.